Música Oi meninas, a paz de Cristo, quero te convidar para a nossa reunião do Aprisco Unique, que será quinta-feira agora, às 19h, ali no Aprisco. Vai ter muita música, dicas de beleza e uma palavra de Deus para a tua vida. Vá, leve uma amiga, tá certo? Espero lá, viu? Tchau, tchau!